Vem cá comigo que Gustavo Richa já está aqui e vamos tirar todas as nossas dúvidas, o celular já está bombando, tudo bem Gustavo? Tudo bem Fer, boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, prazer te receber, viu? Já vou pegar aqui direto o celular, não me liguem, por favor, que eu estou aqui com o WhatsApp. Fiz uma solicitação de linha de internet e telefone, porém até agora o técnico não veio instalar, posso desistir? Pode, com certeza, se ainda não teve o comprometimento da pessoa que tentou fazer a contratação do plano e não conseguiu, com certeza ela pode pedir o cancelamento, porque ainda não teve o vínculo do serviço, o serviço não foi prestado. Não vai ter que pagar multa, nada disso, né? Não, se o serviço não foi prestado, não tem o que se falar em multa. Perfeito, olha só, boa tarde Fernanda, eu tenho uma dúvida, eu comprei um relógio pela internet, mas não consegui pagar o despachante postal, quero saber se posso requerer meu dinheiro de volta, foi 42 reais, me esclarece isso. Só que o relógio não chegou, ela disse, quero saber se posso recorrer no banco credor para requerer meu dinheiro de volta, 42 reais é 42 reais, né? Ela colocou. Na verdade, o banco credor que ela está dizendo provavelmente deve ser o cartão de crédito, pedir o cancelamento da compra. Bom, se o produto não chegou, ela pode tentar fazer a solicitação. Lembrando que compras pela internet também, nós temos aquele prazo do arrependimento, de 7 dias, que independente do motivo, ela pode desistir da compra também e solicitar o dinheiro de volta. Ela pode se intentar diretamente com o banco, na questão do cartão de crédito, mas acho que seria importante ela entrar em contato com a empresa, com a loja que ela comprou também pela internet. Perfeito, olha só, a Silvia falou o seguinte, a Silvia é daqui de Londrina, da Zona Norte, obrigada Silvia pelo seu ato. Eu comprei um terreno no começo do ano passado, mas eu fiquei desempregada e não consegui pagar as parcelas. Aí, eles tomaram o terreno de mim e falaram que eu não tinha direito de nada, só que eu paguei 6 parcelas. Eu tenho direito de alguma devolução de dinheiro? Olha, com certeza, né Silvia? Se você fez o pagamento, primeiro que se eles tiraram o terreno de você, eles já estão agindo ilegalmente. Não existe essa questão de tirar. Se eles querem fazer uma cobrança, se você está devendo, eles podem ingressar no judiciário, fazer uma solicitação de cobrança, pode negativar seu nome, mas não pegar, entrar no seu terreno e falar que você perdeu. Isso não existe, Fer. Eles, com certeza, eles já, se foi esse método que eles utilizaram, eles já agiram ilegalmente, cabe até ela ingressar na justiça para tentar reverter e até obter danos morais, tá? Mas se ela pagou 6 parcelas e eles não reaviram o valor para ela, não devolveram uma parcela, uma porcentagem, com certeza ela pode solicitar uma porcentagem desse valor, tem que dar uma lidinha no contrato, mas ela não perde tudo, não. Tá bom. Olha só, boa tarde, estou com um problema na Sercontel. Todo mês telefone estragado, internet também. Esse mês passado eu liguei várias vezes, arrumaram na sexta e já está estragado de novo. O que ele faz? Bom, o importante, se a Sercontel não está prestando o serviço adequado, ele pode fazer o cancelamento, né? Mesmo que tenha a previsão dos 12 meses, que se ele não respeitar o contrato, da fidelidade. Porém, se a empresa não está prestando adequadamente o serviço que foi contratado, ele pode pedir o cancelamento sem ônus. Ele está perguntando aqui para desligar, né? Para desfazer o contrato, tem que pagar multa? Então, se a Sercontel, a empresa, não está oferecendo o produto adequadamente, o serviço, ele pode solicitar o cancelamento sem o pagamento da multa. Perfeito. Olha só, vamos lá, mais uma aqui, ó. Me matriculei numa academia e paguei um plano trimestral. As mulheres fazem isso mesmo, né? Aí não vai. Para poder ir, né? Fui super mal auxiliada, os professores não me instruíram e eu acabava ficando constrangida em pedir ajuda. Poxa, queria saber se eu posso ter um ressarcimento. O nome dela é Catiana. Catiana, ó, acontece muito das pessoas irem na academia, fechar até contrato anual com a academia e a pessoa acaba que não vai mais por N motivos. E muitas vezes a academia fala que não devolve o dinheiro, mas isso também não é legal. Porque se a pessoa paga e ela não vai, não utiliza o serviço, com certeza ela tem direito à devolução. Mas é aquela questão, a academia, ela pode absorver uma porcentagem... E aí?